Quando eu descobri, eu só vinha no ônibus chorando, eu sabia um pouco do que o médico tinha me falado, que não tinha cura. Quando ele disse pra mim que não tinha cura, eu me desesperei, né? O relato é de uma mulher de 48 anos que chamaremos de Joana, preservando sua identidade. Desde 1997, ela é soropositiva. Eu sei que o mundo não tem nada a ver com o que a gente tem e o que não tem, entendeu? Mas acho que é uma coisa de cada pessoa. Se eu tenho medo de falar agora e de não mostrar a cara e tudo, eu tenho medo da reação das pessoas. Afinal, a discriminação ainda é grande. Aos 26, com dois filhos pequenos, ela se separou e voltou pra casa dos pais. Joana acompanhava a mãe, que fazia a hemodiálise no hospital de clínicas. Lá, as enfermeiras notaram seu emagrecimento e pediram exames. Assim, descobriu que o ex-companheiro havia transmitido o vírus pra ela. Vários familiares de longe vieram, vários familiares de longe achavam que eu já estava morta, que eu já ia morrer. O HIV é uma ampla gama de manifestações que vem lá do início da epidemia, num predomínio entre homens, brancos e homossexuais, pra hoje em dia, aqui no Estado, uma feminilização. Hoje em dia, no mínimo, metade da população com HIV e AIDS é mulher. Do início dos anos 80, começo da epidemia até hoje, a evolução das pesquisas mudou desde o tratamento até as formas de prevenção. No entanto, o número de casos não cede como o esperado. A diminuição do uso da camisinha é um dos fatores. A estimativa do Ministério da Saúde é de que 866 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Os últimos dados mostram também que Porto Alegre passou do primeiro para o terceiro lugar em índice de detecção, ficando atrás apenas de Florianópolis e Belém. Os índices da capital são altos, mesmo que em 10 anos a taxa de infecção pelo vírus tenha diminuído de 112 para 53,7 casos por 100 mil pessoas. A capital ainda registra a maior mortalidade por AIDS no país. Por isso, aqui surgiram ações pioneiras. Há mais de 30 anos, o setor de infectologia do Hospital Conceição tem assistência exclusiva para doenças transmissíveis. Em média, são atendidas 560 pessoas por mês, que chegam a partir do encaminhamento via unidades básicas de saúde. Com atendimento 100% SUS, o GHC chegou ao índice zero de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê. Para manter bons resultados e conter doenças transmissíveis, é preciso mais. As políticas públicas desapareceram. As campanhas não se ouvem falar em HIV e AIDS, parece que a doença sumiu. A novidade agora é a sífilis. Com grande quantidade de novos casos, com transmissão da sífilis para o bebê, então é uma nova epidemia que está ligada à AIDS, ligada ao HIV. Cerca de 135 mil brasileiros vivem com o vírus e não sabem. Se você tem dúvidas ou deseja fazer o teste, busque uma unidade básica de saúde. Pelo número 136, o Disque Saúde também é possível obter mais informações. Difícil depois que a pessoa tem, não tem volta. É a tua vida que está em jogo. Difícil depois que a pessoa tem, não tem volta.